Boa tarde, muito prazer em conhecê-los. Bem-vindo, Marco. Seja bem-vindo. Tudo tranquilo? Está tranquilíssimo. Quer dizer... Tirando a pandemia... A gente estava falando exatamente disso. Vai abalado pela pandemia. Está tudo bem. Está com situação controle. Já fui vacinado e tudo. Estou já virando a segunda dose agora. É, foi você. Graças a Deus. A única vantagem até agora, concreta, de ser mais velho, foi essa. Mas já tem uma vantagem, não é? Porque passou real isso também. É uma vantagem. Aqui nesse país louco, não é esse país... Pois é. Isso é uma loucura. Você foi vacinado, o Jofre foi vacinado também agora. Barretão. O Jofre foi. O Jofre foi. Barretão. Bete Faria também foi. Bete Faria. Eu vi a Rita Lee. É, Rita Lee. Todo mundo. Essa é a minha geração. Pois é. É a minha geração. Carlinhos Lira. Gal Costa. Caetano. Aí o Carlinhos Lira já é uma geração... Eu trabalhei sempre na minha vida com uma geração na minha frente. Por quê? Porque eu comecei muito cedo. Eu tive uma... O meu começo de carreira foi uma surpresa para mim. Entendeu? Quer dizer, na verdade, a pessoa mais surpreendida fui eu mesmo. Eu não tinha certeza que eu ia fazer. Eu era muito garoto. Sou eu aqui. Eu trabalho com uma geração na minha frente aqui. É. Então, eu trabalhei muito com a geração do pessoal do oficina, por exemplo. Trabalhei com oficina. Viajei. Eu fiz turnê na Europa com eles. E, em média, eles são mais ou menos uns oito anos mais velhos que eu. Eu tenho essa geração de oito anos mais velha que eu. Tanto no cinema, quanto no teatro. É a minha geração. Embora eu seja mais novo. Mas eles foram versinados antes. Eu depois. Mas já fui também. Isso é ótimo. Graças a Deus. Que bom. Vamos começar, galera. Marcos, deixa eu te falar. Deixa eu te apresentar primeiro. Paulo Eduardo é esse jovem. O jovem professor de São Paulo. Alguém tem que ser jovem nessa conversa. Eu sou o que trabalha com a geração na frente. É. Vai. Vai rindo. Vai. Tu chega lá, rapaz. Ou não, né? Então, ele é de São Bernardo. Mora em São Paulo. Marinho Boffa é um amigo meu de muitos anos. Maestro. Maestro. Esse aí. Eu não vou nem falar o pedigree dele. Depois ele vai contando no bate-papo. Vai falando um pouco dessa parte dele. E aí, na realidade, como é que a gente vai fazer? A gente vai abrir o programa. Eu vou apresentar os dois, como eu faço sempre. Para eles darem lá o bom dia, boa tarde deles. E, por último, eu te apresento. Aí a gente sai batendo papo, Marcos. É bater papo. Não é entrevista. É bater papo. A gente não quer saber do que é o lado do tipo. A gente não quer saber aquilo que já está escrito. A gente quer saber o Marcos Flaxman, que um monte de gente não conhece. Olha o dever de casa. Olha o jornalista. É o jornalista. Eu não sou jornalista. A pesquisa é obrigatória, né? É, claro. O meu trabalho também. O meu trabalho também. A pesquisa é obrigatória. Aliás, é a primeira pergunta, mas eu chego lá. Vamos decolar, galera? Vamos lá, então. Vai lá, Serginho. Claquete. Um, dois, três. Valeu. Está pronto? Pode ficar à vontade, Flaxman. Está tudo certo? Então vamos lá. Fala, galera. Estou postando o som de vocês baixo. Eu não sei se é no meu computador. Eu vou dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha. Então dá uma olhadinha. Eu espero um pouco para você ver assim. Não, pronto. Melhorou? O pai, melhorou muito. Então vamos lá. Vou começar. Tchau. 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 Tchau.